Olá, sejam bem-vindos futuras autoridades policiais federais ao nosso evento Maratonando Delegado Federal. Se você está acompanhando ao vivo ou assistindo depois, eu dou as boas-vindas. Meu nome é Henrique Hoffmann, sou delegado de Polícia Civil no Paraná, coordenador na verbo jurídico dos cursos para as carreiras policiais, sou mestre em Direito, autor de obras pela editora Juspodium, colunista do Conjur e vou acompanhar vocês agora na disciplina de Direito Processual Penal. Trazendo aquelas últimas dicas, aqueles pontos que vocês não podem esquecer para a tão importante hora da prova. Valendo relembrar aquilo que você já sabe, a banca Sebrasp, ela gosta bastante de cobrar jurisprudência, já na fase objetiva. Então, veremos aqui ao longo dessa nossa aula, diversos julgados do STF e do STJ para você chegar devidamente preparado. Combinado? Caso queira, pode se manifestar ao vivo ou mandar depois alguma mensagem, algum recado, pelo meu site henriqueroffmann.com ou então pelas redes sociais, estamos à disposição. Vamos lá? Vem comigo então, a gente começa vendo um assunto importante. A representação no crime de estelionato. Veja que o pacote anticrime agora passa a exigir, conforme parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, a representação no crime de estelionato. A vontade da vítima para que o inquérito seja instaurado, para que uma prisão em flagrante seja feita e a própria ação penal seja ofertada. Bem, essa é a regra, ação penal pública condicionada, mas cuidado com as exceções. A ação não depende da vontade da vítima se o ofendido for a administração pública, direta ou indireta. Criança ou adolescente, conforme idade prevista lá no ECA, não é mesmo? Criança até 12 anos e adolescente até 17 anos, 18 anos incompletos. Pessoa com deficiência, veja aí que foi especificada a deficiência mental. E não qualquer idoso, mas o maior de 70 anos ou o incapaz. São exceções em que a ação penal, ela continua sendo pública e incondicionada. A grande questão que foi dirimida pelos nossos tribunais superiores, pelo STJ, é a seguinte. Será que essa exigência nova de representação retroage para acompanhar aquelas investigações ou processos que já estavam em andamento? Na sua prova, você vai marcar o quê? Você vai falar que é uma norma de caráter misto, ela não é só processual penal, mas penal também, porque afinal dispõe sobre a decadência, a extinção da punibilidade. E por isso mesmo, se ela é mais benéfica, ela aplica-se retroativamente, alcançando casos anteriores. Porém, desde que a denúncia não tenha sido ofertada. Esse é o limite. Só vai retroagir a exigência para as investigações em curso, para os inquéritos policiais em andamento. Já se o caso está na fase do processo judicial, com a denúncia ofertada, veja que aqui, talvez por uma imprecisão, o STJ não usou o termo recebimento da denúncia, mas oferta da denúncia, a partir daí não retroage mais. Se não tinha representação, continua sem essa exigência, porque afinal se trata de uma condição de procedibilidade, e não uma condição de prosseguibilidade do processo penal. Combinado? Ainda sobre essa lei processual penal no tempo, com mudança, não é, de uma lei posterior em relação a uma lei anterior, vamos falar do acordo de não persecução penal. Está lá no artigo 28a do CPP, também uma inovação do pacote anticrime. E veja só, segundo o STJ e o STF, essa norma também é mista e também benéfica, afinal, ela possibilita que aquele indivíduo não seja processado, caso faça o acordo. É um acordo para não persecução penal. É uma norma benéfica, é uma norma mista, porque também não trata apenas de processo penal, mas também dispõe sobre a evitação de uma sanção. E por isso, aplicando-se retroativamente, desde que a denúncia não tenha sido recebida. Agora, quanto ao NPP, o STF foi lá e disse que aplica-se o NPP para os inquéritos em andamento. Não se aplica caso a denúncia tenha sido recebida e, portanto, o processo penal tenha já o seu início. Combinado? Outro assunto, e aqui vai ser dinâmica a aula mesmo, tá? É realmente para despejar muito conteúdo em vocês. Atribuições investigativas da Polícia Federal. Será que vai cair na sua prova? É óbvio que vai cair. Então, vamos relembrar, com relação às atribuições da Polícia Federal, que ela investiga, basicamente, quatro categorias de delitos. E eu classifico didaticamente assim, para facilitar. Primeiro, crimes políticos. São os crimes contra a ordem política e social, conforme dispõe o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição. Quais são esses crimes? São os crimes contra a segurança nacional, crimes políticos, lá da Lei 7.170, e crimes contra a ordem social, poderia se encaixar o terrorismo, da Lei 13.260, de 2016, que é um crime que pressupõe o terror social. Crimes políticos, Polícia Federal. Outra categoria, os crimes federais. São os crimes contra a União, a Autarquia Federal ou a Empresa Pública Federal. Você já sabe que não abrange Sociedade de Economia Mista Federal. Por isso que tem aquele velho exemplo de crime praticado contra a Caixa Econômica Federal. É Empresa Pública Federal? Sim. Então, é PF que investiga. Crime contra o Banco do Brasil. É uma sociedade de economia mista federal? É. Então, não fica com a PF. Fica com a Polícia Civil. Tá bom? Outro exemplo que sempre cai é o dos Correios. Correios, a Empresa Pública Federal, fica com a Polícia Federal em regra. Porém, se essa agência dos Correios for uma franquia particular, aí o interesse é atingido é do próprio particular. Então, a competência não é da Justiça Federal, é da Justiça Estadual. E, por isso, a gente pode concluir quanto à atribuição que segue essa mesma lógica também. Tá certo? Não que a atribuição da PF sempre siga a competência da Justiça Federal. Mas, com relação a esses chamados crimes federais, os dispositivos na Constituição são semelhantes para a PF e para a Justiça Federal. São crimes que atingem bem serviços e interesses da União, das suas autarquias federais ou empresas públicas federais. A Polícia Federal, recorde, abrange contravenções penais federais. Tá certo? Diferente da competência da Justiça Federal. Outra categoria, eu chamo de crimes graves. São aqueles com repercussão interestadual ou internacional que exijam repressão uniforme. A Constituição, ela adiciona a seguinte expressão. Conforme se dispuser em lei. E você tem que saber que a lei que regulamenta essa hipótese é a Lei 10.446, de 2002. Ela traz um rol exemplificativo de crimes que, quando praticados nesse contexto de repercussão interestadual ou internacional, que exijam repressão uniforme, serão investigados pela PF. Cartel, violação de direitos humanos, crimes patrimoniais de cargas, quando praticados por uma associação que atua em mais de um Estado, falsificação de medicamentos, crimes patrimoniais contra instituições financeiras, inclusive caixas eletrônicos, quando também houver associação criminosa em mais de um Estado, crime na internet com misoginia, que é o ódio ou aversão às mulheres, tudo isso entra com a PF. Se o crime não estiver aqui nesse rol, então a gente aplica o parágrafo único que fala que a PF pode apurar outros casos, desde que essa providência seja autorizada ou determinada pelo ministro da Justiça, atualmente Justiça e Segurança Pública. E a última categoria de crimes da PF são crimes especificamente listados na Constituição, tráfico de drogas, contrabando e descaminho. Lembrou? Então guarde isso, porque sempre cai na prova da Polícia Federal. Vamos avançar com mais um assunto importante, inquérito policial, também a presença é garantida na sua prova, e vamos falar sobre inquérito policial contra quem? Contra detentor de foro por prerrogativa de função. Também cai por quê? Porque a Polícia Federal investiga grande parte dessas situações. Quando o foro por prerrogativa, por exemplo, no STF, no STJ, geralmente a atribuição investigativa é da PF. Então veja aí, o STF entende que é necessária autorização judicial para instaurar inquérito contra detentor de foro. Tá bom? Se cair um caso concreto lá na sua prova, falando que o delegado federal instaurou o inquérito contra um deputado federal sem a autorização do STF, então a autoridade policial agiu incorretamente segundo a visão da Suprema Corte. Além disso, o STTJ, vale destacar, ele tem um posicionamento diverso, tá? Ele acha que não precisa autorização judicial, mas você leva para a sua prova a posição da Suprema Corte, que tem que prevalecer. E veja aí, com relação ao indiciamento, agora não a instauração do inquérito, eu estou falando do indiciamento dentro dessa investigação que já foi autorizada pelo tribunal competente. O STF tem julgados recentes dispensando nova autorização judicial, bastando aquela primeira chancela do tribunal. O STF tem julgados recentes nesse sentido. Tranquilo? Então não se esqueça, com relação ao foro por prerogativa de função. Vale dizer também que o STF restringiu o alcance do foro por prerogativa. Para abranger o quê? Para abranger somente crimes cometidos após a diplomação do político, cometidos no exercício da função ou em razão dela. E mais, segundo o STF, se descumprida a competência do tribunal, que tem a competência, então, para supervisionar esse inquérito, somente devem ser anulados os atos submetidos à reserva de jurisdição e não todos os atos do inquérito. Como assim, professor? Ora, para fazer oitivas de vítimas, testemunhas e do suspeito. Precisa de autorização do magistrado? Não. Então esses atos não serão anulados. Já as diligências submetidas à reserva jurisdicional, estas sim serão maculadas. Por exemplo, uma interceptação telefônica, uma quebra de sigilo financeiro, uma busca e apreensão domiciliar em hipóteses sem flagrante. Está certo? Posição da Suprema Corte. Ainda sobre inquérito policial, vamos falar da atuação da defesa. Você já decorou a súmula vinculante 14, que fala que é direito do defensor ter acesso aos elementos já documentados na investigação, no interesse do seu representado, do seu cliente. E, portanto, elementos que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Esse mesmo conteúdo agora está no Estatuto do AB, no artigo 7º, inciso 14 e seu parágrafo 11. Sendo que a violação a esse dispositivo de acesso do advogado às diligências já concluídas, veja que não há direito de acesso às diligências em andamento, o desrespeito vai gerar o quê? A responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade. Além disso, o advogado tem, segundo o inciso 21, direito de assistir aos seus clientes investigados durante o seu interrogatório ou depoimento. Então, veja aí que é um direito de acompanhar a oitiva. Cuidado! O direito de acompanhar a oitiva do cliente não significa que o delegado tenha que intimar previamente o caosídico, o advogado, para estar presente na oitiva. É o advogado quem tem que comparecer à inquirição após ser acionado pelo cliente. É a posição do Supremo Tribunal Federal. Não é necessária a intimação. E não há violação à súmula quando a autoridade policial nega acesso a dados sigilosos de terceiros que não digam respeito ao direito de defesa. Posição que pode cair também no seu concurso. Bem, em regra, quando o advogado quer acessar o inquérito, ele pede para quem? Para o delegado. Só que, muita atenção, se essa investigação, se esse inquérito, é relativo a crime de organização criminosa, com o uso daquelas técnicas especiais de investigação, estampadas na Lei nº 12.850. Nesse caso, o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Crime Organizado, fala que o acesso aos elementos de prova pela defesa, será precedido de autorização judicial. Tranquilo? Professor, quero mais uma dica sobre acesso da defesa ao inquérito policial. Tá bom. Lei de abuso de autoridade. A Lei nº 13.869, de 2019, a nova lei de abuso, ela traz como um tipo penal específico prosseguir com o interrogatório de alguém que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor e a oitiva continuar sendo feita sem a presença do seu patrono. Isso significa que o delegado tem que nomear um defensor pro investigado? Não. Os tribunais são tranquilos ao reafirmar que não existe aquele contraditório pleno como há no processo judicial. A presença da defesa continua sendo facultativa no inquérito policial. O que não pode acontecer é o investigado falar que quer estar acompanhado do advogado e o delegado de polícia prosseguir nesse interrogatório. Tá bom? Nesse caso, vai fazer o quê? Vai paralisar o interrogatório coletando só os elementos de qualificação. Sob pena de abuso de autoridade, mas, claro, existe um elemento subjetivo especial. Como você já conhece, só há abuso de autoridade, só se configura o tipo penal se a autoridade estiver lá com interesse, com uma intenção de prejudicar, de ter um benefício por algum capricho pessoal conforme os artigos inaugurais da lei disciplina. Ainda sobre inquérito. Temos mais uma novidade do pacote anticrime. Como toda novidade legislativa, você deve ficar atento num concurso público com relação à defesa de policiais e militares no inquérito. Olha só o artigo 14A dizendo que se algum servidor que está lá no artigo 144 da Constituição, ou seja, os policiais, e equipara-se esse dispositivo conforme parágrafo 6º, também àqueles indivíduos do artigo 142 da Constituição, ou seja, os membros das Forças Armadas. Então, policiais e membros das Forças Armadas. Lembrando que o rol agora do artigo 144 da Constituição está acrescido da polícia penal. Não se esqueça. Não é só PF, PRF, Polícia Ferroviária Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiro Militar, tem agora Polícia Penal também. Se esses indivíduos forem investigados pelo uso de força letal, portanto, por exemplo, uma arma de fogo, seja esse fato, esse suposto crime consumado ou tentado, e ainda que praticado em legítima defesa. Então, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório para constituir um defensor em até 48 horas. Usou a lei o termo citação. Na verdade, é uma notificação, porque não há uma relação processual como no processo judicial. Mas, se cair na sua prova que o investigado vai ser citado, você marca como certo, porque é a disposição literal da lei. É como o legislador colocou. Se ele não fizer isso, esgotado esse prazo, a autoridade vai intimar a instituição dele para, no prazo de 48 horas, indicar este defensor. Então, veja, citação do policial ou militar para constituir um advogado em 48 horas. se ele não fizer isso, intimação da instituição dele para, nesse mesmo prazo de 48 horas, possa indicar esse defensor. Se houver naquele caso, a necessidade de indicação pela instituição dele, preferencialmente, tem que ser defensor público. mas nos lugares em que não houver defensoria, então, a união ou a entidade da federação correspondente, o Estado respectivo, vai disponibilizar esse profissional para acompanhar ali o investigado no inquérito. Um advogado do Estado, portanto, vai fazer essas vezes se não houver defensor público. E, nesse caso, haverá uma manifestação anterior de que não existe este defensor público. nessa hipótese, os custos correm por conta de quem? Do orçamento da instituição do policial ou do militar. Tranquilo? Lembrou aí? Está certo. Agora, ainda sobre investigação, sobre inquérito, vamos falar de indiciamento, mas não indiciamento em qualquer hipótese. Eu quero falar do indiciamento nos casos de lavagem de capitais. indiciamento na lavagem de capitais quando recai sobre um servidor público. Existe um dispositivo, o artigo 17D, na lei de lavagem, a 9.613, dizendo que se for indiciado um servidor público por lavagem, então ele será afastado sem prejuízo da sua remuneração até que o juiz autorize o seu retorno. O que acontece? O STF disse que esse dispositivo é inconstitucional por acarretar um afastamento automático do investigado sem uma fundamentação concreta, sem uma manifestação judicial, quando se trata aqui de uma medida cautelar que em outras leis exige essa chancela do juiz. Outras leis como a lei de drogas, a lei de organização criminosa. bem, para a gente fechar inquérito policial aí praticamente, vamos ver o inquérito policial em relação à sua instauração em crime tributário, não qualquer crime tributário, mas o crime tributário material. Lembre-se que a súmula vinculante 24 fala que não se tipifica crime material tributário previstos lá no artigo 1º incisos 1 a 4 da lei de crimes tributários a 8.137 antes do lançamento definitivo do tributo. É preciso, portanto, primeiro que a administração tributária faça o lançamento definitivo do tributo para daí sim se poder falar em crime tributário e consequentemente se instaurar um inquérito policial. Mas, o que você pode ser exigido não é essa regra, mas há exceção. O Supremo, acompanhado do STJ, fala que excepcionalmente em duas situações é possível instaurar o inquérito ainda que não tenha havido lançamento definitivo do tributo. Quais são as hipóteses excepcionais? Embaraço a fiscalização tributária ou indícios da prática de outros crimes de natureza não fiscal? Além disso, é importante você saber que, mesmo tendo havendo a instauração de inquérito antes da constituição definitiva do tributo, não haverá nulidade da ação penal subsequente ao inquérito, se ficar demonstrado que o tributo foi constituído antes dessa ação penal ser proposta. Então, veja, o inquérito foi instaurado sem lançamento definitivo do tributo. Não era alguma dessas duas hipóteses excepcionais. E a ação penal foi proposta, mas antes da ação penal, efetivamente durante a investigação, foi lançado definitivamente o tributo. Não há nulidade daquele processo judicial na visão do Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá falar sobre um importante princípio. Inexigibilidade de autoincriminação. O direito de não produzir prova contra si mesmo, consagrado no brocardo nemutenetur si detegere. Está lá no artigo 5º, 52 da Constituição. Quais são os reflexos desse princípio? O investigado ou réu não é obrigado a participar de diligência ativamente, que ele tenha que adotar um comportamento ativo ou tolerar prova invasiva. Olha as situações que ele não é obrigado. Reprodução simulada do crime fornecer padrões vocais ou padrões gráficos para perícia soprar o bafômetro não é obrigado a deixar extrair sangue ou material genético forçadamente. Enfim, não é obrigado a participar de perícias em geral. Agora, especificamente ao direito de ficar calado, direito ao silêncio, que é uma manifestação do direito de não produzir prova contra si. Veja, ele tem direito ao silêncio parcial no interrogatório, a responder perguntas apenas do advogado dele e não do Ministério Público durante o processo. Tem direito de não ser submetido ao chamado interrogatório subrepetício, travestido de entrevista feita pelo delegado ou pelo policial durante uma busca e apreensão, sem ter sido avisado que ele podia ficar calado e que ele podia ter um advogado. Também deve o investigado ser informado expressamente do seu direito ao silêncio, não só no interrogatório pelo delegado, mas também pelo policial lá na abordagem, lá pelo PM que faz a captura em flagrante daquele indivíduo. Já tem que ser avisado do direito de ficar calado. Também, antes de se submeter a qualquer perícia, ele tem que ser avisado do seu direito e também, caso ele seja ouvido como uma testemunha, mas seja feita pergunta que gere incriminação. Então, veja, pode uma testemunha ter direito a ficar calado? Pode, desde que sejam feitas perguntas que levem a auto incriminação e que, portanto, a coloquem numa condição de suspeita. Com relação a essas perguntas, a esses fatos, há direito a não se auto incriminar. Já se as perguntas não acarretam a incriminação, a testemunha tem que falar a verdade, caso o contrário incide no crime de falso testemunho. Bem, agora vamos dar uma olhada em alguns meios de obtenção de prova. e a colaboração premiada é uma que cai também, colaboração premiada, porque muito utilizada pela Polícia Federal. Olha, o delegado de Polícia decidiu, o Supremo, pode formalizar o acordo de colaboração. Portanto, o dispositivo da Lei 12.850 que permite o delegado celebrar esse acordo é constitucional. Não interessa se a autoridade policial não é parte no processo. O delegado é o presidente da investigação e pode usar mais esse mecanismo de produção de prova. Antes de você fazer a sua prova, dê uma lida nos artigos terceiro, A e seguintes do CPP, que trazem novidades sobre a colaboração premiada, incrementam esse regramento. E agora vamos ver qual é a posição das Cortes Superiores sobre a colaboração. Se o delator ou o delatado tiverem foro por prerogativa de função, a homologação desse acordo é de competência do respectivo tribunal. Então, delator ou delatado, se tiverem foro, vai para o tribunal. Nesse caso, é a atribuição do relator homologar o acordo, monocraticamente, analisando apenas regularidade, legalidade e voluntariedade. Já a decisão para a análise da eficácia do acordo e dar os prêmios para o colaborador é decisão final de mérito do processo e, portanto, proferida pelo órgão colegiado, não só pelo relator. A homologação do acordo, em regra, se dá perante o juízo competente para autorizar as provas e julgar os fatos do colaborador. Cuidado! Se a proposta de acordo acontecer entre a sentença e o julgamento de um recurso no tribunal, então, a homologação ocorre no tribunal. Tá bom? A homologação ocorre no tribunal, nesse caso, de colaboração tardia. não há previsão legal de recurso cabível em face da não homologação do acordo ou homologação parcial. O STF fala que cabe HC e o STJ disse que também cabe apelação criminal, desde que interposta aí no seu devido prazo. A colaboração premiada não é critério de determinação de competência. Então, ainda que um juízo tenha ordenado diligências para eventual corroboração da palavra do colaborador, isso por si só não mantém o caso naquele juízo. Não é critério de prevenção. Pode, perfeitamente, o caso ser deslocado para um tribunal competente, por exemplo, se for descoberto ali o o envolvimento de uma autoridade com foro por prerrogativa. Está certo? Bem, o que mais? Em ação penal envolvendo réus colaboradores e não colaboradores, o delatado tem direito de apresentar alegações finais por último, depois daquele outro indivíduo que responde ao processo com ele. O descumprimento da colaboração não é requisito para a imposição de prisão preventiva e não cabe ao MP e sim à União destinar a verba os valores ali angariados nas colaborações premiadas. Está tranquilo? Vamos então estudar um outro mecanismo de produção de prova também presente na rotina dos delegados federais a busca e apreensão domiciliar. No caso da busca e apreensão domiciliar em situação de flagrante delito, tenha em mente que para o Supremo essa entrada forçada no flagrante seja de dia ou à noite só é possível ser amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori que indiquem que dentro da casa ocorre o flagrante sob pena de responsabilidade pessoal e nulidade dos atos. Tem que ter fundadas razões, não dá para entrar na sorte e nesse caso ainda que se ache elemento de materialidade de um crime permanente por exemplo uma droga uma arma isso não retroage no tempo para sanar aquele vício na origem ainda portanto que se ache um flagrante dentro do domicílio se a entrada não foi amparada em fundadas razões essa prisão é ilegal e essa prova não deve ser considerada lícita. O STJ seguiu então esse entendimento do Supremo e acrescentou algumas coisas o STJ disse que só o flagrante que traduz a verdadeira urgência legitima o ingresso na casa então nem todo flagrante de crime permanente segundo o STJ configura a situação de urgência isso deve ser visto no caso concreto o STJ também analisou a busca e a apreensão domiciliar numa outra situação não de flagrante mas naquela situação de consentimento do morador consentimento do morador na busca e apreensão o que o STJ disse que essa autorização esse consentimento como tem que ser voluntário e livre de coação deve ser por meio de uma declaração escrita assinada e com testemunhas além disso a diligência de entrada na casa com autorização do morador tem que ser registrada em áudio e vídeo sendo que foi fixado o prazo de um ano para as polícias se aparelharem e se treinar lembrando esse é o caso de entrada na casa por consentimento não se disse que a entrada na casa no flagrante também precise de alguma autorização de alguma assinatura do morador ou mesmo da filmagem embora a filmagem eu acredito seja uma tendência em todas as entradas em domicílio bem ainda sobre diligências policiais veja só a infiltração policial a identidade falsa e o agente policial disfarçado infiltração policial exige autorização judicial e é prevista nas leis de drogas de organização criminosa lavagem e ECA segundo o STJ não há infiltração policial quando o agente lotado em agência de inteligência sob identidade falsa então veja não é infiltração é identidade falsa apenas representa a vítima nas negociações de extorsão sem se introduzir sem se infiltrar em organização criminosa nesse caso não há infiltração policial mas mera identidade falsa e portanto não se necessita de autorização judicial sendo válida essa prova de outro lado segundo o STF são ilegais as provas obtidas por PM designado para coletar dados nas ruas como agente de inteligência que se aproxima de suspeitos ganha confiança participa de conversas e reuniões infiltrando-se no grupo criminoso nesse caso existiu sim uma infiltração policial e seria necessária a autorização judicial tá bom lembre-se quanto ao agente policial disfarçado que é uma outra situação também inserida pelo pacote anticrime por exemplo lá no estatuto do desarmamento e também na lei de drogas é um cenário diferente que também não precisa de autorização judicial em que não há infiltração numa organização criminosa mas apenas uma atuação dissimulada de menor amplitude por parte da polícia bem outra técnica investigativa muito importante é a captação ambiental e tem chance de cair na prova porque também é um dispositivo trazido pelo pacote anticrime o artigo 8º que foi colocado lá na lei de interceptação telefônica a 9296 tá então veja é cabível a captação ambiental para investigação ou instrução criminal mediante autorização do juiz não de ofício mas a requerimento do MP ou por representação do delegado nesse caso tem que ficar evidenciado que a prova não pode ser obtida por outros meios disponíveis e eficazes assim como a própria interceptação também existe e um requisito quanto aos crimes ali um fumus comisse delict elementos probatórios razoáveis de crime com pena máxima superior a 4 anos e nos crimes conexos é diferente da interceptação portanto em que basta um crime punido com reclusão aqui o crime tem que ter pena máxima maior de 4 anos para se usar a captação ambiental está tranquilo cuidado a instalação desse dispositivo de captação ela pode ser feita por operação policial disfarçada ou no período noturno exceto na casa é um dispositivo polêmico que vai ensejar interpretações e você leva para a sua prova já que ainda não há posicionamento das cortes superiores sobre os limites hermenêuticos desse dispositivo você leva isso que exceto na casa pode ser instalado o dispositivo tá bom bem agora quebra de sigilo de dados mais uma técnica investigativa muito usada especificamente a gente vai falar sobre COAF e receita federal segundo o Supremo é constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira pelo COAF e do procedimento fiscal da receita federal com os órgãos de perseguição penal por exemplo MP e polícia sem a obrigação de prévia autorização judicial mas cuidado olha os requisitos tem que ser feito por comunicação formal e resguardado o sigilo dessas informações que foram coletadas em procedimentos formalmente instaurados para possibilitar o controle do judiciário o fisco estadual distrital e municipal também podem compartilhar se seguirem regramento análogo bem quanto ao sigilo de dados mas agora bancário informação dos bancos olha só o STJ aduz que é lícita a requisição pelo MP de informações bancárias de órgãos e entidades públicas com fim de proteger o patrimônio público é lícita a requisição não sendo necessária autorização judicial nessa hipótese não é ilícita não configura quebra de sigilo o acesso do MP a recibos de depósitos bancários entregues espontaneamente pela ex-companheira do investigado e esse mesmo investigado havia entregue voluntariamente para a ex-companheira o STJ também diz que os bancos podem comunicar crimes diretamente a autoridade policial ou MP sem necessidade de autorização do juiz quando essas instituições financeiras forem vítimas de crimes praticados pelo funcionário tá bom beleza olha aí a quantidade de posições dos tribunais superiores que você tem que saber acabou não tem mais segura aí agora quebra de sigilo de dados telemáticos ou seja mensagens de aparelho celular mensagens em dispositivos eletrônicos ó em regra exige o que autorização judicial para a autoridade policial ou para o MP acessar agora veja as situações excepcionais especiais o suspeito pode autorizar que a polícia acesse as mensagens do seu celular pode aí não precisa do juiz autorizar situações excepcionais em que a urgência demandar como um flagrante de extorsão mediante sequestro também dispensaria a chancela do juiz segundo o STJ também quando estiver a polícia cumprindo um mandado de busca e apreensão domiciliar e nesse caso a decisão judicial expressamente autorizou não só o acesso a casa mas também as mensagens nos equipamentos eventualmente apreendidos esse mandado serve para as duas finalidades não é necessária uma nova autorização o celular entregue pela esposa da vítima morta também não precisa de chancela do juiz celular apreendido no interior de penitenciária o policial que consulta o celular para identificar o proprietário quando o investigado fala que ele não é o dono do aparelho o celular encontrado em veículo abandonado e mensagens de whatsapp enviadas em e-mail corporativo de computador do trabalho tudo isso é possível ser feito sem autorização judicial de outro lado são ilícitas as provas em quais situações espelhamento da polícia do whatsapp web do investigado este jota fala que não pode porque não tem controle da cadeia de custódia policial que lê mensagens por conta própria e atende o telefone do suspeito se passando pelo criminoso não pode policial que obriga o suspeito a atender o celular no viva voz e negociar droga também não pode claro tá bom tem mais quebra de sigilo tem pra gente fechar mais duas situações de quebra de sigilo primeiro dados informáticos cuidado nesse caso há regulamento regulamentação pelo marco civil da internet e o artigo 22 ele acaba não exigindo indicação de indispensabilidade da medida e nem exige individualização do investigado até porque quebra de dados informáticos serve exatamente muitas vezes pra se identificar a pessoa pra chegar até algum suspeito então não precisa de antemão indicar diferente da interceptação telefônica já com relação ao sigilo de correspondência sem autorização judicial judicial só é possível abrir correspondência ou encomenda dentro das hipóteses legais ou seja na presença do remetente ou do destinatário quando existe uma suspeita se for fora dessas hipóteses legais trazidas pela lei do sigilo postal dos serviços postais então será necessário o que? autorização judicial tá bom? agora vamos passar pra um outro tema audiência de custódia também mereceu tratamento pelo pacote anticrime também é assunto com decisões dos tribunais superiores vamos então para ela audiência de custódia a decisão do juiz na audiência de custódia que relaxa a prisão em flagrante ou falando ali que a conduta é atípica não faz coisa julgada ela não vincula o MP que pode oferecer denúncia e também não vincula o juiz do mérito que pode receber a denúncia e até condenar depois é o que diz o STF também afirma a Suprema Corte que a audiência de custódia é um direito público subjetivo de caráter fundamental e deve ser realizada não só em prisão em flagrante mas também decorrente de mandado judicial aí você vai lembrar que agora o artigo 310 do CPP tem regulamentação expressa dessa audiência de custódia que antes tinha previsão só em resolução do CNJ vai falar o CPP que o juiz então ele tem que realizar a audiência de custódia na presença do preso do seu advogado ou defensor público e do MP tá devendo adotar lá aquelas providências que nós já conhecemos manter a prisão convertendo-a em preventiva conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão se o juiz verificar que o preso é reincidente ou integra organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito tem que denegar a liberdade provisória é um dispositivo que extremamente polêmico vai contra a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Certamente a Suprema Corte vai acabar declarando a inconstitucionalidade desse parágrafo mas saiba que ele existe e marque lá na sua prova se precisar esse teor A autoridade que sem motivação idônea não fizer audiência de custódia responderá administrativa civil e penalmente E o parágrafo quarto está suspenso pelo STF e fala que se passar às 24 horas e não for feita audiência de custódia sem motivação isso acarretaria a ilegalidade dessa prisão em flagrante está suspenso esse dispositivo Bem já que estamos falando de prisão vamos verificar quanto a prisão preventiva algumas polêmicas também a preventiva teve os seus dispositivos alterados pelo pacote anticrime em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal cabe a preventiva decretada pelo juiz não mais de ofício mas a requerimento do MP do querelante do assistente ou por representação do delegado por isso o STF e o STJ falaram veda-se a decretação de preventiva de ofício pelo juiz inclusive se o juiz recebeu o auto de prisão em flagrante do delegado e não houver representação expressa da autoridade policial ou requerimento expresso pedindo a prisão por parte do Ministério Público a remessa do APF não serve como motivação como provocação ao magistrado é a posição que você leva para o seu concurso só que atenção o posterior requerimento do delegado ou do MP pedindo a preventiva supre essa omissão anterior essa ausência de prévio requerimento bem ainda quanto a preventiva existe agora um prazo nonagesimal um prazo de 90 dias em que o órgão emissor da decisão de preventiva tem que revisar a necessidade da manutenção da preventiva de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal e aí o que decidiram os tribunais superiores esse prazo incide apenas para o órgão emissor apenas para o juiz ou tribunal que impuser a preventiva e é um prazo não perimitório ou seja a sua não observância não gera automática revogação da preventiva com colocação e liberdade na verdade o juiz que emitiu a decisão tem que ser instado a reavaliar a se manifestar sobre isso decretada a preventiva ficam superadas as alegações de ilegalidade no flagrante tá certo bem sobre prisão ainda vamos ver dispositivos lá na lei de prisão temporária agora outra modalidade de prisão cautelar lá na lei 7.960 dispositivos inseridos em 2019 o mandado de temporária tem que conter o período de duração da prisão temporária inclusive o dia em que o preso tem que ser liberado efetuada a prisão e decorrido o prazo do mandado a autoridade responsável pela custódia o policial penal tem que colocar o preso em liberdade independentemente de nova ordem judicial a não ser que tenha sido prorrogada temporária ou decretado uma preventiva a contagem do prazo é da seguinte forma inclui-se o dia do cumprimento do mandado nesta contagem inclui-se este dia sobre prisão um outro assunto que pode ser da predileção do examinador é imunidade parlamentar porque é interessante não só na teoria mas na prática no Brasil isso é muito usado ganha as manchetes a polícia federal participa de operações envolvendo detentores de imunidade parlamentar então veja quanto a imunidade parlamentar e a gente vai falar aqui da imunidade prisional só pode o parlamentar ser preso por flagrante de crime de crime inafiançável e esse crime inafiançável segundo o STF é aquele crime inafiançável no caso concreto segundo parâmetros do artigo 324 do CPP é uma inafiançabilidade relativa ela vai acontecer quando quando no caso concreto existirem motivos que autorizem a preventiva nesse caso o STF considera que é inafiançável o crime porque se deve-se impor a preventiva não cabe fiança tá bom esse é o entendimento do STF ele não leva aquela inafiançabilidade absoluta aqueles crimes listados na constituição como crimes inafiançáveis não só aqueles portanto por exemplo os crimes hediondos e equiparados não são apenas esses os inafiançáveis os delitos que permitirão a prisão do parlamentar mas toda a infração penal em que no caso concreto houver em relação a elas requisito da preventiva ainda com relação a medidas cautelares pessoais a medida cautelar diversa da prisão pode ser imposta contra pessoa jurídica e uma inclusive especificamente de suspensão do exercício de atividade econômica ou financeira o juiz pode decretar essa cautelar diversa da prisão contra pessoa jurídica decidiu o STJ também o STJ deliberou agora um outro assunto ação penal em crimes específicos os chamados crimes contra a propriedade imaterial então ação penal a queixa crime em crimes contra a propriedade imaterial tem no código penal tem na violação de direito autoral tem na lei específica de proteção à propriedade imaterial qual é a polêmica a polêmica é a seguinte o prazo decadencial da queixa crime a gente sabe é de seis meses não é? está lá no artigo 38 do CPP seis meses sob pena de ficar sem esse direito agora o 529 do CPP fala que nos crimes nesse tipo de crime contra a propriedade material não será admitida a queixa crime com fundamento em perícia se decorrido o prazo de 30 dias depois da homologação do laudo o STJ fala nesses casos e que a perícia em crimes contra a propriedade material o prazo de seis meses ele vai ser reduzido em vez de seis meses se foi feita uma perícia a vítima vai ter o que? 30 dias depois da homologação do laudo para ofertar a queixa crime sob pena de perder esse direito tranquilo? professor vamos mudar de assunto de novo vamos citação é possível segundo o superior tribunal de justiça a citação por whatsapp não em qualquer caso mas desde que sejam adotadas medidas para atestar a autenticidade do número e a identidade do indivíduo que vai ser citado também com agilidade vamos olhar que para o próprio STJ não existe a figura do assistente de defesa só assistente de acusação a UAB não tem legitimidade para agir como assistente de defesa de advogado que é réu numa ação penal não tem essa legitimidade para a gente caminhar para o fim da nossa revisão tribunal do júri esse procedimento importante e como há decisões do Supremo e também do STJ acerca do assunto vamos pontuar que quanto ao tribunal do júri é possível a absolvição por clemência clemência ou seja um fundamento meta jurídico com base em quesito genérico dos jurados tendo em vista a soberania dos vereditos nesse caso não cabe apelação do MP por alegar a decisão manifestamente contrária a prova dos autos de outro lado também é incabível no tribunal do júri utilizar a tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio não pode usar a legítima defesa da honra e até mesmo a autoridade policial e o magistrado estão estão proibidos de direta ou indiretamente utilizarem essa tese como argumento bem se for usada a tese proibida da legítima defesa da honra agora sim cabe a alegação do MP mas a apelação do MP mas não por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e sim com fundamento na nulidade do julgamento ficou claro beleza recursos vamos falar do reze professor eu já estou rezando muito não estou falando do recurso em sentido estrito cuidado o pacote anticrime inseriu a previsão de reze para combater a decisão que recusa a homologação do ANPP do acordo de reze não apelação me equivoquei aqui então cabe apelação contra a decisão que recusa a homologação do acordo de não persecução penal não é reze mesmo professor você fez bagunça então vamos retomar para não haver dúvida cabe reze não apelação é o 528 não cabe reze para combater decisão que recusa a homologação do ANPP e também cabe reze contra decisão que revoga medida cautelar diversa da prisão então duas situações de reze para você levar para a sua prova decisão que recusa a homologação de ANPP e que revoga a medida cautelar diferente da prisão está tranquilo está beleza pessoal para a gente fechar execução provisória da pena execução provisória da pena é proibida segundo o STF a execução provisória da pena privativa de liberdade e o STJ sumulou a proibição de execução provisória também de pena restritiva de direitos cuidado o pacote anticrime indo contra esse entendimento acrescentou lá no 492 então lá no tribunal do júri a possibilidade de o juiz quando condenar o réu a uma pena igual ou maior que 15 anos de reclusão determinar a execução provisória dessa pena é um dispositivo previsto e inserido pelo pacote anticrime e aí você tem que saber para a sua prova sem ouvidar que o STF e o STJ não concordam com a execução provisória tá bom professor foi muita matéria é a intenção é essa mesmo é muito conteúdo pouco tempo a gente otimiza então esse nosso encontro aqui e eu desejo a vocês que se deem muito bem em direito processual penal valendo lembrar que você continua comigo porque nós vamos ter a revisão também de criminologia tá combinado então teremos a continuidade da disciplina de criminologia vamos lá pessoal prosseguindo dentro do nosso evento Maratonando Delegado Federal você já viu comigo a disciplina de direito processual penal e agora nós vamos passar para a criminologia você vai ter importantes importantes e preciosos pontos nessa disciplina eu tenho certeza na sua prova e a gente começa falando de um assunto que é muito negligenciado por quem não conhece a criminologia e a forma com que ela é cobrada nos certames inclusive da PF eu estou falando do próprio conceito de criminologia então muita gente negligencia negligencia o conceito achando que é algo de menor importância mas isso cai tá a palavra criminologia vem do latim crimino que significa crime e do grego logos que significa estudo então é o estudo do crime uma palavra criada em 1883 por Paulo Topinar mas difundida por Rafael Garofalo no seu livro Criminologia dois anos depois em 1885 podemos falar então conceitualmente sobre a criminologia que é uma ciência empírica baseada na realidade interdisciplinar que congrega ensinamentos de sociologia psicologia medicina direito e tem como objeto de estudo o crime o criminoso a vítima e o comportamento social é uma ciência lógica e não normativa é diferente do direito que é uma ciência normativa a criminologia busca determinar o homem delinquente usando métodos biológicos e sociológicos cuidado com isso então conceito de criminologia já nos traz informações importantes agora com relação aos métodos você tem que saber que se usa na criminologia o método experimental que analisa o mundo do ser utilizando o empirismo ou seja baseia-se na experiência e também o método indutivo que parte de uma característica específica para partir na sequência para uma premissa maior ou seja trabalha com casos concretos específicos e a partir daí extrai uma ideia geral tá certo? a criminologia como a gente acabou de ver também usa métodos biológicos e sociológicos nós vimos no próprio conceito de criminologia que ela congrega quatro objetos principais o crime ou delito o delinquente ou criminoso a vítima e o controle social são os objetos da criminologia professor crime por exemplo primeiro basta eu saber o conceito de crime para o direito penal no sentido formal material etc não a criminologia é diferente então na criminologia o conceito de crime tem uma perspectiva diferente formada por quatro elementos primeiro incidência massiva na população ou seja a reiteração do comportamento é necessária na sociedade para que se fale em crime sobre a perspectiva da criminologia outro requisito incidência afletiva a produção de dor a vítima e a sociedade persistência espaço temporal a continuidade no tempo e no espaço e o consenso sobre a sua etiologia e técnicas de intervenção perceba que esses elementos não estão necessariamente no conceito de crime para o direito penal a mesma conduta pode ser crime no direito penal e não ser crime para a criminologia e o contrário ser crime para a criminologia e um fato atípico no direito penal bem com relação ao controle social nós temos duas instâncias a formal e a informal no controle social formal temos a intervenção do estado das agências estatais na primeira seleção a polícia na segunda seleção o MP na terceira seleção o judiciário é o controle formal já o controle social e informal é representado pela família escola associações igreja e opinião pública são duas maneiras então de controle social a fim de se evitar a criminalidade veja que não é só com o estado que se combate o crime e se evita o crime quanto a vitimologia nós temos os chamados processos de vitimização figuras frequentes nas provas vamos lembrar aí a vitimização primária é aquela em que o indivíduo sofre direta ou indiretamente os efeitos materiais ou psíquicos do crime já na vitimização secundária há um sofrimento adicional da vítima derivado do contato com as instâncias formais de controle social que a gente acabou de ver polícia mp judiciário a vítima sofre de novo ela é revitimada essa é a vitimização secundária e a vitimização terciária acontece com custo adicional sofrido pela vítima pelo contato com as instâncias informais de controle social família sociedade em geral temos aí então vitimização primária secundária e terciária ainda na vitimologia um assunto até certo ponto curioso são as chamadas síndromes vejamos então as síndromes no âmbito da vitimologia a síndrome da mulher de potifar eu criei esse quadro aí pra gente facilitar a revisão é uma figura criminológica em que a mulher rejeitada afetivamente imputa falsamente a quem a ignorou o crime de estupro ou outro crime sexual então a mulher foi rejeitada e resolve acusar falsamente aquele que a ignorou busca analisar essa síndrome e esse estudo a credibilidade da palavra da vítima notadamente nos crimes sexuais a síndrome de estocolmo é um fenômeno em que a vítima de um sequestro passa a ter uma relação de afinidade com o criminoso seu algoz ela inverte a figura de um criminoso que passa então a ter um sentimento de afeto de afinidade de admiração primeiramente como forma de defesa e depois como um verdadeiro afeto a síndrome de londres é o contrário da síndrome de estocolmo a vítima em vez de ter afinidade passa a ter uma posição de afrontamento ela discorda do seu algoz e passa a discutir com ele em geral em situação de refém esse comportamento causa antipatia que coloca a negociação e a própria integridade física da vítima em risco temos ainda a síndrome de Otelo em que a pessoa sofre com o delírio de que a parceira é infiel e aí pode acabar acarretando em atos graves como o feminicídio e outros delitos graves é mais comum essa síndrome em homens do que em mulheres a síndrome de Don Kass murro existe quando a pessoa sofre com o chamado quadro mental paranoico em que chega a acreditar naquilo que desconfia mesmo sem provas sem evidências e aí a pessoa passa a procurar provas para confirmar uma suspeita anterior fala-se em síndrome de Don Kass murro dentro do direito quando o magistrado ele desenvolve uma ideia e passa a correr atrás daquela prova um verdadeiro juiz inquisidor bem vamos mudar o enfoque agora na criminologia e partir para o estudo das teorias dos modelos teóricos e das fases da criminologia evidentemente nesse curto espaço nós não vamos analisar todas as teorias mas eu quero dar uma visão panorâmica para você se recordar então de como se sistematiza esse assunto veja teorias criminológicas modelo teórico respectivo e fase histórica a gente tinha nas pseudociências esse modelo teórico da pseudociência as teorias da demonologia fisionomia e frenologia estávamos na fase pré-científica não era ciência ainda ainda sem ciência a criminologia clássica correspondia à escola clássica daí temos uma ruptura e passamos para a fase científica com a criminologia positiva e a sua correspondente escola positiva chegando à criminologia moderna que tem que tem as teorias do consenso e as teorias do conflito como representantes podemos ainda enquadrar essas teorias criminológicas conforme uma classificação a clássica e a positiva são teorias etiológicas então veja aqui temos tanto fase pré-científica como fase científica dentro da etiologia da criminologia tradicional e a criminologia moderna na fase científica trabalhando com a classificação sociológica ou macro-sociológica são as teorias do consenso e do conflito teorias do consenso escola de Chicago e teorias decorrentes teorias do conflito etiquetamento o labeling approach criminologia crítica e teorias decorrentes está tranquilo? bem vamos também num quadro diferenciar as teorias criminológicas sociológicas das etiológicas as sociológicas consideradas mais modernas e as etiológicas mais tradicionais a etiológica então é tradicional trabalha numa perspectiva individual do próprio delinquente como pessoa usa um método causal de causa e efeito e um modelo de determinismo e previsibilidade já as sociológicas dentro de uma perspectiva moderna trabalham com o social em vez do individual rompe-se o mito da causalidade e se faz o que se chama de virada sociológica ou giro sociológico uma perspectiva não de causa e efeito individualista mas uma relação mais complexa envolvendo toda a sociedade o modelo não é de determinismo mas de probabilidade bem dentro da escola positiva já aí numa época científica da criminologia que ultrapassa a visão clássica dentro da escola positiva a gente tem três fases principais você tem que saber inclusive o nome do autor correspondente a antropobiológica é do lombroso estudo crime a partir do próprio criminoso levando em conta inclusive características físicas reconhecendo supostamente um criminoso nato a sociológica é a fase do Henrico Ferri em que apoia-se em outras ciências chegando em diferentes formas de repressão do crime inclusive com prevenção já a fase jurídica do Garofalo normatizou as ideias desta escola positiva da qual estamos tratando transformando em fórmulas jurídicas essas são as fases da escola positiva numa perspectiva mais ampla lembre-se a escola positiva sucede a escola clássica a clássica é lá do século 18 a positiva 19 e 20 a clássica tem o crime como um ente jurídico a positiva como um fato natural que decorre da sociedade o criminoso para a escola clássica é um ser que pratica o crime por escolha moral alheia a fator externo segundo a escola clássica o livre arbítrio regula tudo já a escola positiva fala que o delinquente é um ser anormal levando em conta o determinismo a pena para a escola clássica leva em conta a função de retribuição e a escola positiva dá enfoque à prevenção na escola clássica o método é abstrato e dedutivo é com a escola positiva já científica que se tem método empírico e indutivo nomes da escola positiva a gente acabou de ver Lombroso Ferre e Garofalo nomes da escola clássica Beccaria Carrara Bentham Feuerbach ou Feuerbach se você quiser bem temos ainda a escola técnico-jurídica uma reação ao positivismo em que trabalha a relação jurídica também tendo a pena com função preventiva nomes professor da escola técnico-jurídica Rocco Manzini e Conte nomes então italianos vinculados à escola técnico-científica bem lembra que eu falei com vocês que dentro das teorias sociológicas mais modernas nós temos teorias do consenso e teorias do conflito vamos olhar então no que consiste isso teorias do consenso trabalham então no sentido no sentido de que a coesão social se baseia num conjunto de valores e ideais comuns a todos os membros da sociedade por isso teoria do consenso existiria uma coesão social ela tem cunho funcionalista já as teorias do conflito trabalham com o paradigma de que a coesão da sociedade ela não se funda em valores comuns em concordância mas na coação que alguns membros exercem sobre outros tendo um caráter argumentativo quais são os exemplos professor as do consenso você lembra sempre da escola de Chicago em primeiro lugar as do conflito você lembra do etiquetamento e da criminologia crítica em primeiro lugar mas está aí a lista das demais no consenso desorganização social ou ecológica teoria do espaço das janelas quebradas tolerância zero delito como eleição controle social informal vínculos sociais a anomia e a subcultura delinquente importantes teorias predisposições agressivas as associação diferencial e behaviorista são todas do consenso no conflito além do etiquetamento e da criminologia crítica abolicionismo realismo de esquerda e criminologia minimalista tá bom agora um nome que você certamente já ouviu falado no direito penal e a gente repete aqui na criminologia o direito penal do inimigo ele se contrapõe ao direito penal do cidadão no direito penal do cidadão o correto o indivíduo é tratado como um sujeito de direitos no inimigo não ele é um objeto uma coisa o direito penal do cidadão trabalha com respeito a direitos e garantias fundamentais penais e processuais penais o direito penal do inimigo flexibiliza ou elimina as garantias no direito penal do cidadão o criminoso não pratica infrações penais de forma habitual nem integra organização criminosa em regra já o direito penal do inimigo ele considera que o criminoso pratica o crime por princípio integra organizações criminosas age de modo profissional enquanto o direito penal do cidadão trabalha com a culpabilidade do ato o direito penal do inimigo foca no autor do crime ele foca na pessoa e não na sua conduta direito penal do cidadão tem a pena como um mecanismo de recuperação já o direito penal do inimigo como um mecanismo de eliminação do criminoso o direito penal do cidadão então trabalha com o direito penal do fato enquanto o direito penal do inimigo é um exemplo de direito penal do autor tá bom professor muitas tabelas né a gente ainda tem mais é uma forma de facilitar essa revisão de você enxergar inclusive visualmente o conteúdo vamos lá modelos agora de reação ao crime temos o modelo dissuasório que prioriza a punição do delinquente a pena ela tem como principal objetivo dissuadir o criminoso e outros membros da sociedade a vítima é deixada de lado já no modelo ressocializador ele passa a enxergar a pena também como instrumento de ressocialização do criminoso mas continua de certo modo deixando a vítima de lado no modelo integrador aqui sim busca integrar infrator vítima e sociedade podendo usar mecanismos de reparação dos danos da vítima ou de confissão do criminoso então o modelo integrador você pode subdividir em restaurador ou negociado falando em negociado em retribuição vamos dar uma olhada em mais uma tabela justiça retributiva e justiça consensual qual a diferença justiça retributiva e de outro lado justiça consensual na retributiva o crime é um ato contra a sociedade o interesse é na punição que é inclusive um interesse público predomina a ação penal pública indisponível o foco é a punição com penas privativas de liberdade no modelo de justiça consensual o crime não afeta só a sociedade mas a vítima e o próprio autor mais do que a punição o que se quer é reparar o dano predomina a disponibilidade da ação penal não é obrigatório processar porque o foco é reparar o dano predominando as penas alternativas de liberdade tá bom então em modelos e a partir de então a gente passa a olhar os chamados processos de criminalização tá lembrado tá lembrado dos processos de criminalização a gente tem a criminalização primária e a criminalização secundária criminalização primária é a edição de lei penal abstrata para incriminar a conduta já a criminalização secundária é a efetiva a ação punitiva de aplicar a lei penal no caso concreto incriminando uma pessoa por ela ter praticado aquele delito são os processos de criminalização e já que você adora classificação vamos a mais uma agora para falar de espécies de prevenção criminal prevenção criminal a prevenção primária é a conscientização da sociedade como um todo por políticas públicas prevenção através de educação saúde moradia emprego e lazer formar cidadãos para que eles não entrem no mundo do crime atua a prevenção primária na origem da criminalidade neutralizando o delito antes que ele aconteça são instrumentos preventivos de médio e longo prazo e por isso em países como o Brasil não são usados a contento porque o político profissional que está preocupado só com voto ele não quer médio e longo prazo ele quer resultado imediato para ele oferir benefício e não necessariamente a sociedade na prevenção secundária já temos um conjunto de ações policiais e políticas públicas dirigidas não a sociedade como um todo mas grupos da sociedade aqueles que tem mais risco de sofrer ou praticar o crime atua depois do crime ou na sua iminência não é mais antes do delito são instrumentos preventivos de curto e de médio prazo a prevenção terciária por fim a terciária consiste em políticas de execução penal voltadas lá para a população carcerária o criminoso preso tentando recuperar o recluso pra evitar a reincidência incide de maneira individual portanto não na sociedade como um todo e não em uma coletividade é voltada para o infrator refere-se a instrumentos preventivos de curto e de médio prazo também a prevenção terciária tá joia beleza tá lembrado ele das classificações é muita coisa né eu sei pra gente fechar essa nossa revisão e você poder ir feliz fazer sua prova modelos teóricos de prevenção do crime temos um modelo clássico e um neoclássico o clássico centra os olhares na pena ele quer prevenir o crime pela pena e sua suposta eficácia preventiva já o neoclássico ele preocupa-se com a efetividade do ordenamento jurídico como um todo como medidas efetivamente de prevenção medidas e não modelos nós temos medidas diretas e medidas indiretas medidas diretas de prevenção elas incidem de maneira imediata sobre o próprio delito como pena e regime prisional já medidas indiretas de prevenção agindo de maneira mediata sobre o crime incidem nas causas do delito por exemplo melhoria das condições de vida as medidas indiretas portanto são de médio e longo prazo e tendem a ser mais eficazes enquanto as medidas diretas são de curto prazo e nem sempre tem efetividade na prevenção das infrações penais tá joia pessoal preparei isso com muito carinho e nós da verbo aqui então tivemos uma semana de revisões com vocês para culminar aqui comigo ao vivo para aqueles que estão acompanhando durante a transmissão ou você que está assistindo depois e esperamos que essas dicas tenham sido úteis para vocês que já são nossos alunos da verbo ou você que apareceu aqui para conhecer o curso e enfim fazer uma revisão então nas proximidades do dia D do seu certame espero que você faça uma excelente prova venha ser meu colega delegado de polícia estamos sempre à disposição de vocês aqui na verbo jurídico